Olá, meu nome é José Mianucci, sou professor e artista visual. Eu trabalho com diversos materiais, como lápis grafite, lápis de cor, giz pastel, tinta acrílica, guache, mas eu tenho um apreço muito especial pela aquarela. O curso de aquarela para crianças foi pensado e desenvolvido para quem nunca teve contato com esse material, fornecendo todas as bases necessárias para que seus filhos possam aprender do absoluto zero como pintar com aquarela e, a partir daí, criarem seus próprios trabalhos. A internet trouxe o mundo mais próximo de nós, portanto, referências é o que não falta. Por isso, os limites de possibilidades de estudo vão muito além dos apresentados no curso, meticulosamente passo a passo, desde o esboço inicial até a última pincelada. Começaremos o curso apresentando os materiais a serem utilizados, não sendo necessário nenhum investimento grande sobre os mesmos, e que também podem ser adaptados de acordo com as necessidades de cada um. Passaremos para exercícios mais simples, para quebrar o gelo e ganhar mais confiança no uso da aquarela. E, aos poucos, vamos passando para exercícios mais complexos, explorando as possibilidades que a aquarela oferece. Você vai aprender as diferenças entre tintas em tubo e em pastilhas, como diluir as tintas, diferentes formas de misturar as cores, como fazer sobreposições, como usar o waterbrush, como combinar técnicas e muito mais. Vale lembrar que o curso é vitalício, portanto, você pode fazer no seu ritmo, quando e onde quiser, e repetir as atividades quantas vezes quiser. Também encoraja os adultos a acompanharem o progresso das crianças e incentivarem o seu desenvolvimento, inclusive fazendo juntos os exercícios. Quem sabe você não recupera ou mesmo desperta o artista que há dentro de você. Todos podem aprender a pintar com aquarela. Não é necessário dom. Apenas vontade e persistência. Então, vamos aprender aquarela juntos? É bem mais fácil do que você imagina. E aí